E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos testar o climatizador de ar pessoal Etik Air 2. Esse produto é importado, mas eu comprei ele na Polishop e hoje a gente vai descobrir se ele realmente resfria os pequenos ambientes de forma pessoal como promete. Será que esse aparelho realmente mata o calor? No vídeo de hoje a gente vai descobrir. Mas antes disso eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal PopTech se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aí embaixo e ao lado dele no sininho das notificações também para sempre que tiver um vídeo novo você ser notificado. Vamos começar falando do preço e funcionamento. O Etik Air 2, como eu falei, é um climatizador de ar pessoal importado, ou seja, você encontra ele aí mais comumente nas lojas como a Gearbest ou a Banggood. Porém, aqui no Brasil eu comprei ele na loja da Polishop, na data de exibição e gravação desse vídeo, custando R$249. Eu moro no Nordeste, que por si só já é uma região bem quente e aqui no meu quarto, onde eu passo a maior parte do tempo trabalhando ou tirando um tempo de lazer, não tem janela nem ar-condicionado. E aí eu tive a ideia de comprar esse produto Etik Air para ver se realmente ele resfria aí o ar e ele climatiza um pouquinho para aliviar todo esse calor. Mas será que ele realmente tem esse poder? Ele funciona de maneira muito simples, basta você conectar a tomada USB nele e conectar a um computador ou diretamente em um interruptor, colocar um pouco de água e aí ele vai transformar essa água em ar e devolver para você através de um arzinho frio que sai da parte dos filtros que ficam localizados na parte frontal do Etik Air. Ele possui três velocidades do ventiladorzinho que fica jogando o ar para você. O baixo, o médio e o mais alto. E eu fiz alguns tipos de testes para falar para vocês sobre o poder de fogo desse aparelho aqui. Eu utilizei ele quando eu estava na minha mesa de trabalho utilizando o computador. Aí eu conectei ele no meu notebook, como vocês podem ver aí, e coloquei ele bem de frente para a linha ali meio de lado, já que eu não consigo colocar ele totalmente de frente por conta da parede e deixei ele ventilando na velocidade mais forte. O que eu posso dizer é o seguinte, eu fiquei a poucos centímetros ali de distância dele. Primeiramente, eu deixei ele um pouco mais longe, mas depois eu aproximei para poder sentir realmente essa climatização do ar que o Etik Air promete. Ele também umidifica e purifica o ar que ele está jogando ali para você respirar. Então, basicamente, o que ele faz é resfriar uma pequena área que fica ali à sua volta. Ele não vai resfriar um ambiente inteiro ali, uma sala inteira ou um quarto inteiro, ele não vai fazer tudo isso. Até porque pelo tamanho e como ele é bem simples, ele não tem todo esse poder de fogo como um ar-condicionado ou um ventilador maior. E aí eu coloquei ele na cama também para testar. Eu coloquei ele ali perto da área dos pés, liguei no notebook e aí tentei ver como é que ele resfriava. Ele ficou um pouco mais distante ali do meu rosto e eu notei que ele faz a mesma coisa que se estivesse em uma mesa. Ele resfria apenas a pequena área que está ali sendo atingida pela parte frontal, pela parte ali dos filtros do Etik Air. Na minha opinião, é tão baixo o poder de fogo desse aparelho que você não chega nem a sentir frio, digamos assim, entre aspas, né? Utilizando ele ali de frente por um longo período de tempo. Ele resfria, claro, ele deixa o ambiente, aquela parte ali que você está utilizando ele, um pouco fria, deixa úmida e deixa também o ar purificado. Porém, ele não resolve todo o problema de calor caso você esteja em um ambiente que não tenha janelas ou não seja ventilado e seja quente de uma forma no geral. Em alguns testes já feitos por outros youtubers, eles colocaram um termômetro para poder sentir o quanto a temperatura ia diminuir. E nesses testes mostrou que o Etik Air baixou a temperatura ali do local, da área onde ele estava climatizando, em pelo menos 2 graus. Ou seja, nada tão grande ou exorbitante que você vá sentir a diferença na temperatura do ar onde ele está resfriando. Mas e aí, ele vale a pena para passar o calor? Existem outros aparelhos que são bastante parecidos com o Etik Air, que tem a mesma proposta de climatizar o ar, que são até mais caros. Esses daí eu não testei, não sei como eles funcionam, mas na avaliação de alguns clientes e pessoas que compraram e utilizaram esses mesmos aparelhos e também o Etik Air, a diferença não foi tão grande assim. E claro, não dá para esperar que esse pequeno gafanhoto realize o trabalho de um grande ar-condicionado e vá resolver o problema do calor por completo. Para mim, ele cumpre o básico ali de resfriar, pelo menos a área do seu rosto, se você tiver numa mesa ou numa cama, uma pequena área do seu corpo com bastante dificuldade. Se a gente for falar de limpeza e cuidados com esse aparelho aqui, no manual ele deixa bem claro que você precisa fazer a limpeza dele com um pano, sem o uso de produtos abrasivos e com um detergente neutro. No manual ele também diz que você troque o filtro, que é essa partezinha que fica dentro aí do Etik Air, a cada seis meses. Eu achei esse um ponto relativamente negativo, já que o filtro que vende no site da Polishop custa em média entre 40 e 50 reais. Então você vai ter que ter esse gasto aí a cada seis meses para o ar que é jogado para você ficar purificado e umedecido por mais tempo. O manual dele também diz que você tenha bastante cuidado com o manuseio dele. Você não carrega ele de todo jeito quando você coloca água nele ali. Você tem que ter um cuidado para que a água não derrame. Foi até alguma coisa que aconteceu aqui com o Mikael quando ele foi trazer para mim aqui para gravar. A água caiu porque ele pegou de mau jeito. Ou seja, ele tem que ficar numa superfície plana e quando você for carregar ele, você tem que ter o máximo de cuidado possível porque mesmo que o reservatório de água esteja vazio, ele acumula água dentro dele. Então se você carregar ele ali de todo jeito, a água vai vazar e vai sujar tudo por aí. Então é preciso ter esse cuidado aí com o manuseio dele. Ele não pode ficar em qualquer superfície não. Em resumo, como eu falei, ele serve para resfriar e climatizar uma pequena área ali que você esteja utilizando ele numa mesa ou até ali mesmo na cama se tiver uma pessoa nessa cama. Se for para passar o calor por completo, eu digo para você, não invista nesse aparelho porque ele não vai fazer milagre, não vai ser um grande ventilador, muito menos um ar-condicionado. Mas se você está em um ambiente que possui janelas, que possui um certo tipo de ventilação e precisa ainda assim resfriar um pouco essa área, eu recomendo sim que você compre se você tiver, por exemplo, um escritório que não tem um ar-condicionado, mas tem uma janela, ventile um pouco, mas ainda assim não seja suficiente para o ambiente ficar confortável, aí você pode utilizar ele ali na mesa porque ele vai servir para isso sim. Ou seja, para pequenos ambientes e para somente uma pessoa. Bem pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desta análise aí do climatizador de ar pessoal. Edge QS. Se você tem alguma dúvida sobre esse aparelho, você pode deixar aí embaixo nos comentários. Inclusive, eu vi outros comentários de outros locais, pessoal falando que ia precisar de um paredão de Edge QS para poder ventilar uma grande área. Porque o pessoal realmente espera que ele faça o trabalho de um ar-condicionado, mas não é bem assim. Se você tem alguma sugestão de vídeos, se você tem alguma coisa a mais para falar sobre esse produto, deixa aí nos comentários que eu estou respondendo toda semana. E claro, interage comigo também através das minhas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui embaixo também. Tem o Facebook, tem o Twitter e o Instagram. Tudo arroba da Nath Caruaru. Me segue lá. Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.